Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 25 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Chuva larga ruas, casas e deixa as famílias desalojadas em Três Lagoas. O Hospital Auxiliadora diz que a pura denúncia é feita por pacientes sobre o possível caso de estupro na unidade. A Páscoa contribui para o aquecimento da economia. Praça de Alimentação da Feira Central funcionará sextas-feiras. Aulas na rede estadual são iniciadas menos em três escolas. Hoje vamos conversar ao vivo com a coordenadora regional de educação, que vai falar sobre o início do ano letivo na rede estadual de ensino e sobre a situação dos alunos da escola estadual Fernando Correia. Vamos ao vivo agora com o destaque da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Albert. Nós não estamos conseguindo te ouvir. Eu vou pedir para você ligar o microfone para que a gente possa, então, daqui a pouco, voltar com o Albert, de saber o destaque dele para hoje. Vamos com o destaque da Beatriz Benedetti, então. Bom dia, Bia. Olá, Ana. Olá a todos que acompanham o RCN Notícias. Com esse período de chuva, a incidência de animais peçonhentos entrando nas residências aumenta. Já já eu volto com mais informações. Combinado, Bia? Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar do caso Júlia. Depois que o caso veio à tona, 22 mulheres alegam ter sido vítimas do suspeito. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Agora sim, vamos com o destaque do Albert Silva. Oi, Albert. Bom dia. Bom, não estamos conseguindo contato aí com o Albert. Então, daqui a pouquinho, o Albert volta direto das ruas da cidade. Seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e chuva rápida durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. É molhado, né? Hoje levantamos com a água caindo mesmo. Acho que desde a madrugada, desde as duas horas da manhã, né? 22 graus nesse momento aqui em Três Lagoas. 87% de umidade relativa do ar. Não poderia ser diferente justamente por essa água que está caindo aqui em todo... Eu acredito que em todo o leste do Mato Grosso do Sul. Todo o Brasil, Antônio Luiz. Todo o Brasil, viu? Todo o Brasil está chovendo muito, viu? Meu, o que é isso? Pois é. Olha só aí, Antônio Luiz. E para esta sexta-feira, então, a previsão é de mais chuva, viu, gente? E nós já vamos falar aí sobre a situação dessa chuvarada nesta madrugada, que deixou famílias desalojadas, causou o maior transtorno aqui em Três Lagoas. E para esta sexta-feira, a gente já vai adiantando que tem mais previsão de chuva, tá? A previsão é de tempo instável, com chuvas fracas e moderadas em pontos isolados de todo o estado de todo o Mato Grosso do Sul. Existe, inclusive, a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões sul e leste. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as chuvas podem ocorrer preferencialmente durante o período da tarde, devido ao transporte de umidade e aquecimento diurno. Os ventos atuam no quadrante norte, com valores entre 40 e 60 km por hora. Aqui em Três Lagoas, a mínima, então, será de 22 graus e a máxima de 31 graus. E tem previsão de mais chuva para esta sexta-feira. E como choveu nesta madrugada em Três Lagoas, hein, gente? Que chuvarada que não tem dado trégua, não só em Três Lagoas, como em todo o Brasil. E aqui em Três Lagoas começou a chover ontem, por volta das 11h, 11h30, e foi a madrugada inteira. O suficiente, gente, para alagar casas, ruas aqui em Três Lagoas. A chuva da madrugada de ontem, da noite desta segunda-feira, alagou ruas e casas aqui em Três Lagoas, deixando famílias desalojadas. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros recebeu ligação de 12 famílias que tiveram as residências afetadas pelas chuvas. O coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, o João Luiz da Silva, esteve visitando as famílias. Algumas, segundo ele, foram para casas de parentes e outras não quiseram deixar as casas e esperaram a água baixar e continuaram nos imóveis. As casas alagadas foram nas ruas João Dantas Filgueiras, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua Yamaguti Canquite, na região do bairro Parque São Carlos, também na rua Getúlio Garcia Marques, no Jardim Alvorada. Uma família do Jardim das Violetas também teve a casa alagada e ficou desalojada. Segundo o João Luiz, algumas famílias perderam cama, colchões e roupas. Ele pede, inclusive, quem puder ajudar, entrar em contato com a Defesa Civil, viu, gente? Então, a chuva desta madrugada causou aí muito estrago, inclusive residências foram alagadas aqui em Três Lagoas. A gente recebeu, inclusive, imagens aí para quem está pela TVC e pelas redes sociais. Tem até um vídeo também, Antônio Luiz, de uma residência que foi alagada ali na rua Yamaguti Canquite, no Parque São Carlos, aqui em Três Lagoas. A situação é bastante complicada. A água entrou nessas residências, né, causando aí transtornos, estragos para os moradores. Os moradores perderam colchão, cama, móveis, né? Uma situação que a gente já não via há um bom tempo aqui em Três Lagoas e que volta a se repetir novamente. Eu, inclusive, vou ao vivo agora, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6 horas e 39 minutos, porque o Albert, inclusive, está em uma das residências, né, que foi afetada aí por essa chuva, por essa chuvarada nesta madrugada aqui em Três Lagoas. Oi, Albert, bom dia para você. Você fala de qual ponto da cidade e como que está a situação por aí. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? A nossa equipe está aqui no Parque São Carlos, aqui em Três Lagoas, na rua Yamaguti Canquite. Estou aqui em uma das residências, residência aí do Seu Raimundo, uma das residências que foi muito afetada. Inclusive, a gente até recebeu, né, um vídeo aí do Seu Raimundo e ele relatando como é que ficou a situação, né, no momento, né, no momento em que a chuva chegou aqui em Três Lagoas. Aqui a rua Yamaguti Canquite é uma rua muito movimentada aqui, né, no nosso município. Muito, cruza muito ônibus, muito caminhão, transita muito ônibus, muito caminhão aqui. E aí, conforme esses ônibus, esses caminhões vão transitando aqui, a água vai entrando na casa aí de diversos moradores. E não foi diferente aqui na casa do Seu Raimundo, aqui em Três Lagoas. Olha, a gente pode estar acompanhando aqui que muitos móveis dele, muitos utensílios aí do Seu Raimundo, né, está aqui, ó, para fora da casa dele. Ele nos relatou, Ana, que ele tem aqui o veículo, a gente está até vendo aqui o veículo dele aqui, esse fora de cá vermelho aqui, ó, né, o veículo dele, a água entrou dentro, viu? A água entrou dentro dos bancos, a gente vê ali também um colchão ali, que é o colchão da filha dele, né, que acabou molhando. Ele teve que até se desfazer da cama, né, da cama da filha, porque não teve como, viu? A cama da filha dele está até ali fora. Ali a gente vai mostrar que ele já até colocou ali fora, porque não dá para aproveitar mais a cama da filha dele, porque a água tomou conta, né, de tudo por causa dessa chuva que aconteceu aqui ontem no Parque São Carlos aqui em Tras Lagoas, viu? Bom, a gente vê, né, que o pessoal dessa região aqui sofre muito, sofre demais quando chove. Ontem a chuva chegou aqui em Tras Lagoas, né, e quando a chuva chega, infelizmente ela traz aí estragos, né, Ana Cristina? Então, essa é a situação aqui da residência do seu Raimundo, que até, a gente até recebeu um vídeo dele, né, ele até narra a situação, né, que é com muita tristeza dessa água que infelizmente entrou aqui na residência dele. Ele disse que o coordenador da Defesa Civil ontem esteve aqui, né, conversou aqui com ele, né, E aí a gente espera que daqui a pouquinho o coordenador volte aqui, né, e dê uma resposta aqui para ver como é que fica a situação, porque a situação aqui também na casa do seu Raimundo, não só na casa dele, mas também em outros moradores aqui, não é das melhores quando a chuva chega, Ana Cristina. Exatamente. Aí é Yamaguti Canquite mesmo, Albert? Isso, Ana, Yamaguti Canquite, tá? A gente vai até, eu vou até pedir aqui para o nosso cinegrafista aqui, o Edson Carlos aqui, né, a gente até que tem um pouquinho de dificuldade aqui para mostrar para vocês aqui a situação, a gente viu até que o carro da Defesa Civil nesse momento acabou passando aqui, daqui a pouquinho vai até conversar aqui com o seu Raimundo, Mas essa é a rua Yamaguti Canquite, Ana, aqui em Traslagoas, viu? Quando chove aqui o pessoal relata que a água vem e vem com força e infelizmente, né, entra na casa aí das pessoas devido a veículos grandes como caminhões, como ônibus que transitam, que é uma rua muito movimentada aqui em Traslagoas, Ana Cristina. Portanto, né, quando os ônibus, quando os caminhões passam aqui, e infelizmente essa água acaba entrando aí, né, na casa das residências. Aqui é a caminha, ó, a caminha aqui da filha do seu Raimundo, ó, o seu Raimundo não quis conversar com a gente, tá muito triste com a situação, né, mas tá aqui, ó, a caminha aqui da filha dele, vai ter que se desfazer da caminha aqui, infelizmente por causa da chuva, por causa da água de ontem, Ana Cristina. É, exatamente a situação, então, aí no Parque São Carlos, né, o Alberto Silva mostrando a situação nesta residência, não foi a única residência, a residência do Seu João que foi afetada por essa chuvarada dessa madrugada, choveu muito aqui em Três Lagos, eu entrei em contato logo pela manhã com a equipe do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 12 famílias tiveram as residências afetadas. O coordenador da Defesa Civil, inclusive, ele gravou um vídeo falando aí sobre a situação dessas famílias, né, o coordenador da Defesa Civil, o João, que tem percorrido toda a cidade, fazendo, emitindo boletins de alerta para a população e na madrugada, por volta da uma hora da manhã, ele esteve prestando atendimento a essas famílias. Vamos ouvi-lo. Bom dia, meus amigos, hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro, nós estamos aqui de madrugada na região do bairro Nossa Senhora Aparecida, aqui no caso a Rua João Dantas Figueiras, ali em cima a Rua Yamaguti Canquite, essa região foi alagada, nós temos várias famílias aqui que ficaram desalojadas, agora já estão alojadas, mas nós estamos precisando, nós vamos precisar de ajuda aí com algumas coisas, as opções de colchões, colchões de casal, fraldas descartáveis, cobertores, lençóis, para atender essas famílias aqui que perderam seus móveis. Algumas famílias não tinham cama, estavam dormindo no chão, alagou tudo, algumas casas ainda estão alagadas, a gente está vendo aqui o que pode atender. Então, esse aí é um pedido de ajuda da Defesa Civil, para nós socorrermos essas famílias aqui, já se possível, nas primeiras horas dessa manhã de sexta-feira. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe nesse novo dia. É, está aí esse vídeo que o João gravou agora pela madrugada, falando sobre essa situação dessas famílias, a Defesa Civil esteve prestando então os primeiros atendimentos, algumas famílias se recusaram, né, o atendimento, quiseram permanecer nas residências, aguardando a água baixar, outras famílias foram para a casa de parentes, e a Defesa Civil, inclusive, está pedindo ajuda. Quem puder colaborar com colchões, roupas de cama, cobertores podem entrar em contato, inclusive, com a Secretaria de Assistência Social. E essas famílias que foram atingidas aí por essas chuvas, podem também procurar os CRAS ou direto na Secretaria de Assistência Social, na Circular da Lagoa Maior, para ter ajuda, todo o apoio necessário devido a esta situação. Agora são 6 horas e 45 minutos, 6h45. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo com o Albert Silva novamente. Daqui a pouquinho o Albert chega com mais informações, falando sobre essa situação das chuvas, né, dos transtornos ocasionados aqui em Três Lagoas. É o que eu disse, tem chovido muito. A gente tem acompanhado essa chuvarada em todo o Brasil, famílias ficando desabrigadas, desalojadas. Graças a Deus, aqui em Três Lagoas não tivemos mortes registradas, como a gente tem visto no litoral de São Paulo, né, deslizamento, enfim, famílias morrendo. Graças a Deus, aqui em Três Lagoas, apesar de todos esses transtornos, de algumas casas terem alagado, ruas alagadas, graças a Deus não tivemos registros aí de mortes, né. Mas a gente vai continuar acompanhando esse caso. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações a respeito desta chuvarada e dos transtornos ocasionados aqui em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 46 minutos, 6 e 46. A gente fala agora ainda sobre essa chuva, gente, que não param de cair aqui em Três Lagoas e que tem refletido, inclusive, na fauna da cidade. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, aumentou o número de animais silvestres na área urbana e também tem refletido no surgimento de animais peçonhentos dentro das residências. A reportagem é da Beatriz Benedetti. As chuvas intensas no município têm colaborado para o aparecimento de diversos tipos de animais silvestres no perímetro urbano de Três Lagoas e também de animais peçonhentos dentro das casas. Os moradores devem ficar atentos com a possibilidade desse tipo de ocorrência e buscar pelos procedimentos corretos caso se deparem com cobra, escorpiões, aranha e até tamanduá. Maurício Bersanetti é sargento da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas e ele explica como as chuvas e os terrenos sujos podem impactar na ida dos bichos para a zona urbana. Com esse período longo que a gente está tendo de chuvas na nossa cidade, a gente pode reparar que os terrenos baldios e também residências que tem um quintal grande, o mato está alto. Então os animais, eles costumam andar e a gente está tendo um aumento na captura de animais. Devido a esses terrenos estarem tomados por mato e tem aqueles animais que gostam de que saça, esses terrenos sujos e anda mesmo. E o problema é que entre esses animais está cobra. Em Três Lagoas, a região central é o ponto com mais incidência de animais silvestres e peçonhentos, segundo a PMA. Durante esse período de chuvas, também ocorre o aumento na captura de aves e cobras em diversos bairros da cidade. Há ainda acionamento de moradores para resgate de outros tipos de animais, como capivara e avestruz. A equipe da PMA faz a captura e soltura em áreas de preservação. Em 2022, foram capturados 286 animais pela Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas. Por isso, é importante ressaltar que a população faça a limpeza correta dos terrenos para que diminua a incidência desses animais no perímetro urbano. Dentre os animais capturados no ano passado estão as aves, em primeiro lugar, com 142 capturas, seguida pelos mamíferos, com 65. Em terceiro lugar, estão os répteis, com 48 capturas, e as demais, 31, são de outros animais. Vale ressaltar que entre as aves, as que mais foram capturadas pela Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas foram as araras e as maritacas. O sargento ainda ressalta o que a população deve fazer caso encontre um desses animais próximo às residências e ao perímetro urbano. Se a população se deparar com um animal silvestre, seja ele uma ave, uma serpente ou até um mamífero, entrar em contato com a gente aqui na Polícia Militar Ambiental pelo telefone 3929-1360, ou então no Corpo de Bombeiro, pelo 193. O Corpo de Bombeiro também tem equipamento para captura de animais e treinamento. As chuvas intensas na região têm provocado o aparecimento de aranhas e abelhas, além dos escorpiões. Esses animais peçonhentos geralmente ficam mais ativos durante o verão, aumentando as chances de encontrá-los e sofrer uma picada. O Centro de Controle de Zoonoses confirmou que a incidência de animais capturados e ataques aumentou nesse período chuvoso. As equipes realizam monitoramento nos bairros e orientam moradores sobre os procedimentos corretos no dia a dia. É, tá aí então, né, gente? Essa situação também da chuvarada, olha o que tem ocasionado, né? Surgimento de escorpiões, animais peçonhentos aí nas residências, a situação bastante complicada nesse período de chuva, aumenta inclusive escorpiões dentro das casas, e é importante a população ficar atenta também, viu, gente? Em relação à questão dos escorpiões. 6h51, vamos ao vivo novamente? Daqui a pouquinho, só um segundo dia, tô aguardando já o Albert Silva, ele que vai trazer mais informações pra gente a respeito dessa chuvarada aqui em Três Lagoas, que tem ocasionado aí bastante transtornos, eu tenho recebido aqui bastante ligações, recadinhos, através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, e também do WhatsApp da Cultura e da TVC, as pessoas relatando aí essa situação pra gente, inclusive moradores aí do Parque São Carlos, nas proximidades do Poço de Saúde, né? Reclamando bastante da situação, do transtorno, pedindo providências, pedindo que sejam executadas logo as obras de drenagem para resolver esses problemas. A gente sabe, viu, pessoal, que as obras foram iniciadas, tá? É importante a gente esclarecer também que a Prefeitura deu início à execução das obras de macro-drenagem, que são aquelas obras que têm valores elevados, mais de 50 milhões de reais para resolver os problemas desses alagamentos na região aí do Parque São Carlos, na região do Jardim das Violetas, Vila Aro, as obras foram iniciadas, só que devido a esse período de chuva, não tem como, né, executar os serviços. Ontem, inclusive, a gente trouxe aqui uma reportagem com o secretário de Infraestrutura, falando sobre as obras que estão paralisadas, todas as obras paradas, porque como que vai trabalhar? Não tem como executar obras com essa chuvarada. Enquanto não estiar, não é possível retomar com essas obras. Então, a Prefeitura, ela deu início aos serviços de macro-drenagem para resolver esses problemas dos grandes alagamentos, mas é uma obra longa, é uma obra complexa e que vai mais de um ano para ser concluída. E somente após a conclusão dessas obras de macro-drenagem é que os problemas serão resolvidos, serão sanados, esses problemas aí de alagamento. São problemas antigos que os moradores convivem há anos, né, com esses problemas dos alagamentos. Há bastante tempo, a gente já não falava aí sobre essa questão de casas alagadas aqui em Três Lagos. Eu me recordo que esse era um problema recorrente todo mês, todo período de chuva, chegava em dezembro, janeiro, fevereiro, março, há cerca de 15, 20 anos. Isso era comum aqui em Três Lagos. Toda vez nesse período, muitas casas alagavam, inclusive na região do Jardim Alvorada. Depois foram feitas algumas obras de drenagem e parte dos problemas solucionados. Mas quando chove muito, intensamente, chuva forte, chuva sem parar, infelizmente, esses sistemas de captação de águas pluviais não conseguem resolver esses problemas, né? Não conseguem captar todas essas águas de chuvas e aí é onde que acontece o problema, das águas, entrarem para dentro de algumas residências, como a gente viu aí no Jardim Alvorada tanto tempo que não tinha esse problema. Vamos ao vivo, então, agora com o Albert Silva. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro. O Albert está com o coordenador da Defesa Civil e traz mais informações para a gente. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. A gente continua ao vivo, viu? Aqui na rua Yamaguti-Cankiti, aqui em Três Lagos, é um dos locais aqui onde a chuva castigou na noite de ontem, choveu muito. Inclusive, a gente mostrou até imagens aí da residência do Seu Raimundo aí, porque a água ontem castigou, entrou muito aqui dentro da residência dele. Inclusive, ele ainda está fazendo o processo de limpeza aí dessa água que ontem tomou conta nessa chuva aqui em Três Lagos, mais precisamente aqui na rua Yamaguti-Cankiti, aqui no Parque São Carlos. Eu vou conversar agora com o coordenador da Defesa Civil, o João Luiz, né, João? Trabalho muito intenso de ontem para hoje, né, João? Porque a chuva ontem, infelizmente, castigou alguns moradores aqui em Três Lagos. Bom dia. Foi, Albert. Bom dia, Ana. Bom dia aos telespectadores da TVC. Realmente, nós fomos acionados pelo Corbombeira a partir da uma da madrugada e aí, quando a tempestade deu uma acalmada, nós conseguimos chegar aqui na região para tentar aí atender as famílias que foram atingidas por essa tempestade aí da noite de ontem. Algum local ontem bem complicado, bem preocupante, João? Ó, os locais mais preocupantes foram ali na rua Getúlio Garcia Marques, no Jardim Alvorada, que é um local de topografia depressiva. Aqui, na Yamaguchi, na João Tantas Filgueiras, que é a sequência, e também na região do Violetas, ali na rua dos Músicos, no Violetas, foi bastante atingido também. E a água entrou mesmo dentro da residência, né, das pessoas, né, João? Entrou. Nós não sabemos ainda quantos milímetros choveu nesse período, mas foi muita água. E teve um efeito que ajudou a agravar, que foi os bueiros entupidos com lixo doméstico. Muito lixo, sacolinhas, isso aí piorou a situação. Qual que é o trabalho da coordenadoria, né, qual que é da defesa civil? O que a defesa civil faz nesses casos para o pessoal conhecer um pouco do trabalho da defesa civil, João? Bom, agora, né, o pior já passou, acreditamos, né, é tentar socorrer as vítimas, atendê-las nas suas necessidades básicas, para que a vida continue. Os seus bens que foram perdidos, como colchões, cobertores, né, alimentos, roupas, fraldas, esse é o trabalho agora. O trabalho antes seria o de tentar mitigar a situação. E aí é um trabalho de toda a população, né, contribuindo para que os bueiros não entupam, para que haja o fluxo correto da água. Agora, o nosso trabalho é atender as famílias. Nós estamos caminhando aqui pelo bairro, né, tentando encontrar aí as pessoas que estão precisando de ajuda. Um vizinho acaba chamando, né, olha, ali também danificou, nós estamos indo nas casas, desde a madrugada dessa sexta-feira. E essa chuva, João, continua? O tempo continua instável. Essa chuva, essa questão territorial que aconteceu nessa madrugada, ela se formou na região de Bataguaçu e Santa Rita do Pargo. Eu não sei como é que está a situação nessas duas cidades, mas ela se formou nessa região, segundo as informações que eu recebi, e dirigiu-se aqui para a região leste, provavelmente, Selvíria também. Mas aqui nesse bairro foi aonde caiu a maior quantidade de água. Em outras regiões da cidade não alagou, igual aqui. E quando chega faz estragos, né, João? Faz estrago. A natureza é a natureza, né? A gente se sente impotente. Não há muito o que fazer. Eu já tive casa alagada também. Não adianta. Quando a natureza se levanta, ela vem com tudo mesmo. A gente tem que suportar, resistir e consertar melhor do que estava e seguir em frente. João, e qual que é a orientação da Defesa Civil nesses casos? Olha, a principal orientação da Defesa Civil nesses casos é a prevenção. Então, se cada morador, por exemplo, hoje, aqui nessa rua, em outras ruas, tiver o cuidado de tirar lixo da rua, lixo dos bueiros, mas isso é serviço do poder público. Não, isso não é só serviço do poder público. Isso é um serviço nosso, são as nossas casas que vão ser alagadas. Então, cada um pode fazer a sua parte. Desentupa o bueiro, ensaque o lixo, entendeu? Deixe no jeito para que a prefeitura possa estar recolhendo, virar uma equipe aqui da Secretaria de Infraestrutura para atender. A Secretaria de Assistência Social também já está mobilizando uma equipe para vir aqui atender as famílias. As famílias vitimadas podem procurar a Secretaria de Assistência Social, o telefone está na internet, ou pode procurar a Defesa Civil, fica ali do lado da estação ferroviária, antiga estação ferroviária. Tayana, a gente conversou com o João Luiz, coordenador municipal da Defesa Civil aqui em Três Lagos. Se você tiver alguma pergunta, a gente está à disposição aqui. Eu queria saber sim, Albert, em relação ali à baixada do Jardim Alvorada, que ali era um problema antigo, antigamente muitas residências alagavam ali na Coab e desta vez teve problema novamente ali, mas não na Coab. Eu queria que o coordenador explicasse melhor sobre essa questão dos alagamentos ali na região do Jardim Alvorada. Coordenador, a gente está também com um problema ali na baixada do Jardim Alvorada. Vocês receberam aí alguma reclamação do pessoal na noite de ontem? Sim, ali na rua Getúlio Garcia Marques, principalmente. Até agora foi o único lugar que nós fomos contactados. Nós não tivemos nenhum lugar, ninguém desalojado, nenhuma casa foi destruída ou destelhada, pelo menos até o momento. mas ali também é uma região crítica e também tivemos ali o caso dos bueiros entupidos também. Aqui na Magut Canquite os moradores saíram para a rua e desentupiram os bueiros, ajudou a melhorar, mas lá nós não tivemos esse procedimento. É um problema antigo e crítico também ali na região naquela baixada do Alvorada, né? Sim, é um problema antiquíssimo, né? Tem um eficiente sistema de drenagem ali construído acho que desde os anos 80, mas quando vem um cataclisma desse não tem como evitar, né? Tem que superar. Ana Cristina? Tá certo, Albert. A gente quer agradecer aí vocês, coordenador da defesa civil, né? É mais uma vez só reforçar então as famílias que foram desalojadas, que estão precisando de ajuda, cobertores, enfim, roupas de cama. Essas pessoas devem então procurar a defesa civil conforme o coordenador disse ou a Secretaria de Assistência Social. E aí a cena nesse momento as famílias estão limpando as casas, Albert? Como que está a situação por aí? Olha, Ana, desde a hora que a gente chegou aqui a gente se deparou aqui com vários moradores reclamando, falando dos lixos, né? Que tinha muito lixo ontem no momento da chuva. Ontem muitos moradores também ajudaram aí a tirar esses lixos, né? Pra escoar melhor aí a água, né? Mas o trabalho aqui é de limpeza, viu? Algumas residências em que a gente se deparou, que a gente viu e conversou com alguns moradores é de limpeza e muita sujeira, viu? Sujeira com força, sim, porque a chuva ontem infelizmente chegou com muita força aqui em Transagos. Tá certo, Albert. A gente vai continuar acompanhando aí a situação e a qualquer momento então você volta com mais informações aí direto das ruas da cidade, a gente trazendo aí mais informações a respeito dos transtornos, né? Provocados por essa chuvarada desta madrugada e como tem chovido, hein, gente? Sete horas e um minuto, sete um, nós vamos no intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, lembrando que hoje nós vamos trazer aqui uma reportagem também sobre o caso, né? Da universitária que teria sido estuprada aí por um auxiliar de produção, o Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre essa situação, daqui a pouco então a gente vai voltar a falar sobre esse assunto também. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil, Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples Passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Bambu Brasil RWR Multimarcas Casa de Carnes BCL Elétrica 3 RKM Máquinas Bazan Baterias ASC Materiais de Construção Rioera É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso Vidrobox Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidrobox Para quem leva qualidade a sério RCN Notícias Agora 7 horas e 5 minutos quero falar para você sobre a Vidrobox essa empresa que está aqui em Três Lagos há 23 anos sempre realizando sonhos trazendo as melhores soluções com qualidade beleza e estilo tudo isso para a sua construção ficar do jeito que você quer tem atendimento personalizado produtos inteligentes exclusivos sempre trazendo conforto e segurança para você e para os seus A Vidrobox fica na João Carrato 1040 o telefone é o 3521-4042 Vidrobox é para quem leva qualidade a sério Ana 7 horas e 5 minutos agora 7 e 5 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia eu quero agradecer a audiência do Gilson Botaro a Noemi Medeiros o Elson Corrêa ele diz bom dia Ana que a situação no Parque São Carlos ficou mais uma vez debaixo d'água lamentável o Marcel Capiramed também ele está perguntando se foi prorrogado o prazo para a roçada dos terrenos e das calçadas não Marcel pelo menos que a gente saiba a Prefeitura não prorrogou o prazo não e os proprietários devem fazer a limpeza dos seus terrenos dentro do prazo que foi estabelecido no decreto publicado em diário oficial tá bom o Gerson Souza também na audiência a Nelma Santos José André da Silva Adalgisa Campello desejando aí um final de semana abençoado para todos obrigada viu Adalgisa pela audiência a Leonilva Rosa do Santos também está aqui comigo a professora Sidolina bom dia professora obrigada pela audiência a Lúcia Goz a Eliane Cristina a Rosana Magalhães o Neto Alonso bom dia Neto que chuvarada né obrigada pela audiência bom fim de semana para você também a Luciana Goz a Luciana Goz ela diz ela diz olha choveu muito forte mesmo essa noite e os bueiros na região não dão conta o posto de saúde do São Carlos quase alaga toda vez que chove o Hilton Vicente ele diz momento difíceis espero que soluções sejam rapidamente tomadas que Deus abençoe a todos vocês obrigada amém viu a Tamara Barreto também na audiência ela diz bom dia na Cristina e toda a equipe e que a chuva que chuva de madrugada né com vento me deu medo muitos transtornos mesmo a Maria Francisca da Silva também na audiência né Maria está dizendo que está complicada a situação aqui em Três Lagoas né ela diz ainda que a cidade está precisando de uma limpeza né a Regina Maria também na sintonia quem mais está aqui comigo na audiência também a Ernice da Silva também obrigada ela diz olha as ruas Wilson Carvalho Viana com a Jorge Elias Seba está horrível a Margarete Lopes também na audiência ela diz olha a natureza cobra dos porcos soltos vamos cuidar dos lixos e cuidar mais das vias públicas a Gislene Dourado também na audiência ela diz bom dia Ana Cristina manda um alô para nós aqui no Jardim Imperial para o meu esposo Juarez e o meu neto Sebastião e para a minha mãe Eva Dourado e para o meu Padastro Cardoso que mora na Estância Cristina em Castilho obrigada pela audiência a Margarete Lopes disse que acabou de passar ali na Antônio Trajano a Capitão Olinto Mancini na verdade disse que já está tudo certo o Margarete o bueiro já não está mais entupido foi ontem à noite quando chove ali a rua Getúlio Garcia Marques a Láguia e aí é um transtorno danado mas agora já está tudo ok também na audiência está a Andréia Ferreira a Veridiana Pereira também na sintonia a Getalva a professora Getalva Tenório ela diz olha essa madrugada foi assustador a tempestade chuva muito forte e densa mas vendo agora o noticiário graças a Deus não houve danos graves verdade professora a gente teve problema de algumas casas que foram alagadas algumas famílias que perderam colchão cama mas graças a Deus nada de mais grave aconteceu nenhuma família ferida apenas danos materiais e quem puder ajudar essas famílias segundo o Corpo de Bombeiros pelo menos 12 famílias ficaram desalojadas tiveram casas alagadas por essa chuva então quem puder ajudar essas famílias pode entrar em contato com a Defesa Civil ou com a Secretaria de Assistência Social a Kelly Cristina diz que no Parque São Carlos na rua Saíde Abide por conta das obras inundou tudo diz que molhou a casa dela atolou um monte de carro inclusive lá na rua Saíde Abide a situação complicada o Elton Silva ele diz Araçatuba também muita chuva em toda a região no Brasil inteiro não é um problema exclusivo de Três Lagoas tem chovido no Brasil inteiro que eu falei no primeiro bloco graças a Deus aqui em Três Lagoas a situação é um pouco mais amena se comparada a outras cidades como no litoral de São Paulo que a gente viu várias famílias que perderam suas casas que infelizmente morreram soterradas graças a Deus aqui a gente não tem esses problemas apesar desses transtornos de casas alagadas ruas que ficam intransitáveis 7 horas e 10 minutos 7 e 10 daqui a pouquinho a gente continua falando um pouco mais sobre essas chuvaradas sobre esses transtornos porque agora a gente fala sobre aquele caso de estupro que aconteceu aqui em Três Lagoas após o caso de estupro envolvendo uma universitária e um agente de produção o Murilo Renan a Polícia Civil investiga agora denúncias de outras mulheres que relataram também terem sido vítimas do mesmo suspeito o Murilo teve a prisão decretada e está foragido a reportagem é do Israel Espíndola A delegacia de atendimento a mulher de Três Lagoas iniciou diligências em busca das supostas vítimas do agente de produção Murilo Renan de 32 anos essas mulheres se encorajaram a relatar supostos abusos e até estupro após o caso da universitária digital influência Júlia Rosa de Queiroz de 21 anos ganhar repercussão De acordo com os advogados de defesa de Júlia depois que o caso veio à tona 22 mulheres alegam ter sido vítimas do suspeito mas apenas uma procurou a delegacia de atendimento a mulher o delegado que cuida do caso pretende encerrar o inquérito na semana que vem De acordo com a polícia civil a maioria dessas mulheres mora em Três Lagoas entre as vítimas estão mulheres de 15 a 30 anos a digital influência Júlia Rosa foi vítima de estupro no dia 13 de fevereiro no bairro Sete Sul ela foi para o hospital e ficou internada por três dias de acordo com o hospital auxiliadora a vítima teve que passar por um procedimento cirúrgico nas partes íntimas a advogada Rosana Gomes que atua na defesa da universitária disse que a jovem está com o emocional muito abalado e que tenta se recuperar do trauma A Júlia está se recuperando fisicamente mas o emocional dela talvez nunca venha ter uma recuperação devido a gravidade das coisas que aconteceu com ela tanto fisicamente como psicologicamente hoje a Júlia ela está sob proteção tá não posso dizer onde ela está nesse momento até porque o abusador dela o agressor dela encontra-se foragido tá então hoje ela está sob proteção está se recuperando como eu disse fisicamente porque o emocional talvez nunca aconteça O suspeito do crime Murilo Renan teve a prisão preventiva decretada pela justiça e é considerado pela polícia civil como foragido A equipe de reportagem conversou com o advogado dele que negou haver um pedido de prisão contra o seu cliente Para a advogada da jovem universitária o agente de produção aproveitava de sites de encontro para fazer suas vítimas Nós tínhamos um levantamento em torno de 20 22 vítimas As idades variam muito entre 15 e 30 anos As histórias se repetem É tudo muito parecido com o que aconteceu com a Júlia 99,9% das vítimas foram conhecidas em redes sociais Facebook Namoro Badoo Tinder Enfim Ele tem uma característica de buscar esse tipo de vítima E essa característica dele ele envolve a mulher Ele não é do dia para a noite que ele já sai com essas mulheres Ele conversa por semanas as envolve as desafia para sair com ele E nos primeiros nos primeiros encontros sociais tanto a vítima tanto a vítima quanto o suspeito trocam acusações Júlia Rosa publicou em seu perfil uma foto de Murilo alegando que foi vítima de estupro Ele também fez diversas publicações contestando as denúncias e negou ter violentado a jovem universitária Ele afirma que a relação sexual foi consensual E ela foi estuprada por ele Começou consentindo? Sim Toda mulher quer um relacionamento Assim como todo homem quer Mas a partir do momento que ela falou não é não E ele não respeitou esse não Ela sangrou por horas Ele só levou ela embora porque ela não tinha como ir A prótese dela foi retirada por ele Isso está nos altos do processo Ele não aceitou ter relação sexual com ela com a prótese que é de fácil retirada Ele tirou a prótese dela Impossibilitou ela até de correr Como que ela ia sair correndo E para não morrer ela se calou Deixou ele fazer tudo o que ele quis com ela Tanto que ela teve sérias sérias complicações Na hora que ela pediu e quando ela chorava muito para que ele levasse ela embora Ele falava para ela Calma Para de chorar Deixa de ser criança Que a hora que parar de sangrar e você parar de chorar Eu te levo embora É gente Um caso aí que a gente vai continuar acompanhando Um caso bastante delicado E que a polícia é claro assim como a justiça devem dar outras respostas a respeito deste caso 7 horas e 16 minutos E ontem também gente nas redes sociais uma internauta ela postou uma foto e um boletim de ocorrência dizendo que teria sido estuprada dentro do hospital auxiliador aqui de Três Lagoas Houve bastante repercussão esse caso também nas redes sociais algumas pessoas dizendo que essa moça ela teria problemas enfim e ela postou o boletim de ocorrência dizendo que de fato isso teria acontecido em novembro do ano passado que ela teria sido dopada e que teria sido estuprada ontem à noite mesmo o hospital auxiliadora já emitiu uma nota sobre esse caso em relação a essa mulher que usou as redes sociais para dizer que teria sido vítima de estupro dentro do hospital a direção do nossa senhora auxiliadora disse que tomou conhecimento do relato da senhora Suzana em sua ouvidoria a instituição disse ainda que está bastante tranquila com a lisura e ética dos seus profissionais e ainda assim já iniciou um processo de encaminhamento do caso para o comitê de ética para minuciosa apuração 7 horas e 17 minutos 7 e 17 a gente fala agora sobre educação ontem teve início o ano letivo na rede estadual de ensino nós falamos aqui que em 3 escolas as aulas não começariam ontem devido às reformas e para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto como que está a situação da rede estadual nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Marisete Bazet que é a coordenadora do núcleo regional de educação aqui em Três Lagoas a nossa entrevistada do dia professora bom dia seja bem vinda bom dia Ana bom dia aos ouvintes obrigada por estar aqui professora ontem a gente trouxe uma reportagem aqui falando sobre o início do ano letivo e como que foi ontem então nas escolas vocês estiverem acompanhando como que foi o primeiro dia de aula graças a Deus foi tudo tranquilo né os professores eles se retornaram no dia 13 ele teve toda uma formação né de acolhimento a esses alunos então foi bem tranquilo não tivemos problemas só em três escolas que as aulas não foram iniciadas ontem por conta de reformas isso a escola Afonso Pena ela iria iniciar nas aulas normalmente mas como está chovendo muito não teve condições de terminar a reforma e ela só vai iniciar no dia 6 e aí no caso a escola Afonso Pena é que abriga os alunos inclusive da zona rural que nesse momento não vem para a escola por conta disso né e na escola Fernando Correia que é a grande polêmica né porque vocês conseguiram lá a faculdade AM para esses alunos estudarem aí tem toda aquela questão da distância o que vocês resolveram ontem teve uma reunião inclusive para discutir esse assunto sim é porque a escola Fernando Correia ela tem 18 salas de aula né aqui em 3 de agosto não tem um lugar para abrigar uma escola assim né então a Mônica o único local que nós encontramos que os pais ficam assim ah por que que não pôs na unidade 1 da UFMS por que que não colocou em outro lugar mais próximo não existe o único local que vocês encontram o único local quantos alunos são do Fernando Correia professora 1500 1600 alunos são muitos alunos muitos alunos 18 salas de aula né então não teve condições e nós faz tempo que a gente está nessa logística é acompanhando essa reforma para ver se ia dar tempo de terminar e voltar com as aulas né mas infelizmente não deu está tudo destelhado você esteve lá viu a situação que está e a gente já foi se programando porque é uma burocracia muito grande alugar um prédio do estado né para alojar uma escola então a gente já foi fazendo isso bem tranquilo e vendo essa situação né te falar para você que a maioria dos alunos que estudam na escola Fernando Correia tem posses vamos dizer assim né e a gente se preocupou com aquele que mora lá nós temos alunos da Vila Verde que estuda no Fernando Correia agora você me pergunta por quê porque ele quis que o filho estudasse lá porque acha que o Fernando Correia é a melhor escola e então pai como é que o senhor vai levar seu filho não eu tenho carro agora ninguém tem carro maioria não tem carro para levar os alunos né então veja bem então a gente se reunimos com transporte veja que isso também é uma logística né o estado governador tem que estar inserido porque vai pagar esses passes o prefeito também se preocupou muito nessa logística e para nossa surpresa 549 alunos pedir o passe como fazer essa logística existe ônibus nessa cidade para isso então graças a Deus o dono da empresa foi participar da reunião falou não eu tenho um ônibus que leva mais alunos eu vou colocar né o prefeito se preocupou muito com isso a secretária de educação todos nós fizemos um esforço tremendo para que a gente fizesse essa logística né então a gente quer aqui tranquilizar os pais que o ônibus ele vai passar em frente a escola Fernando Correia vai passar nos bairros aonde fez a logística tá porque o o o transporte pegou todos esses alunos que fez passe e fez o mapa de onde o aluno mora tá pra onde ele vai e pra também depois o retorno e aí a gente se reuniu pra como será esse retorno né porque no período da manhã então eu já vou assim adiantar o pai que tem pai que dizendo assim como uma criança vai sozinho até lá olha para ir no transporte escolar a criança de menos de 11 anos tem que ir acompanhada do pai né e e o restante não nós temos dois alunos dois alunos com menos de 11 anos no período da manhã estuda só as salas do nono ano ao ensino médio já são adultos né e no período da tarde sim aí tem os sextos anos sétimos oitavos e nono né então a gente fez toda essa logística e o que que a gente quer aqui pedir a compreensão do pai né é preciso que nesse momento todos nós se una e faça a nossa colaboração o estado tá fazendo a dele o município tá fazendo a dele o pai também tem que fazer a dele né ontem eu já mandei um documento pro ministério público explicando toda essa situação por que alguém vai ter que dar uma solução se não for essa né e não existe outra solução por que os alunos ficarem remoto né não existe justificativa mais para isso a pandemia já passou nossos alunos tiveram uma perda muito grande né e nós não queremos que nossos alunos fiquem né o estado tá dando aí toda a cobertura para que a aprendizagem aconteça então a gente quer pedir a colaboração dos pais nesse sentido tá porque foi arrumado o local no local que a senhora colocou que comporta essa quantidade de alunos mais de mil alunos é o prédio da faculdade aêmios o governo do estado está pagando o aluguel do imóvel e vocês também a prefeitura enfim em parceria com o governo do estado cedendo o transporte o ônibus ainda assim tem alguns pais que acabam né não colaborando com a situação esquece do estatuto né esquece do estatuto da minha responsabilidade como pai né porque nós estamos fazendo o nosso dever estamos oferecendo a ele todas as condições para ele ir para a escola mas você sabe que às vezes ainda tem alguém por exemplo nós podemos encontrar alguém uma criança especial que às vezes não tem condições de ir do ônibus eu quero falar para essa mãe que eu estou lá à disposição todos os problemas que acontecer nós vamos resolver sem prejuízo a aprendizagem desse aluno e vocês estavam com uma preocupação inclusive em relação a questão do trânsito né na Ranufo Marques Leal que é uma rodovia por isso vai ter o transporte então não vai ter esse problema né isso a nossa preocupação é o aluno ir de bicicleta né até lá e atravessar essa rodovia então por isso que vai ter o transporte e mesmo assim com essa quantidade de alunos né de pais que quiseram o passe vocês vão levar mais de 500 alunos vão ser transportados de ônibus quase 600 alunos quase 600 alunos nos dois períodos de manhã e tarde nos dois períodos de manhã e tarde e os pais que tiverem condições aí levam de carro né a gente teve lá uma grande maioria que se prontificou que vai levar seu filho né e tem outros que moram nós temos alunos que moram na Vila Piloto Vila Alegre estuda aqui no Fernando Correia estuda aqui no Fernando Correia pra ele não ficar perto agora fica perto agora agradeceu então é assim né o ser humano é isso e vocês têm uma previsão pra quando que a reforma da escola Fernando Correia será concluída? o engenheiro pediu cinco meses cinco meses então vai esse ano praticamente o primeiro semestre até agosto eu acho né que a gente já retorna de volta e com essa chuva arada também isso se o tempo contribuir né Ana é porque tá chovendo muito se o tempo contribuir porque com esse tempo não tem condições além da escola Fernando Correia tem outras escolas conforme a senhora falou Alfonso Pena passando por reforma e a escola Bom Jesus que as aulas também foram adiadas isso a escola Bom Jesus também está passando por essa situação né já ia iniciar as aulas mas a gente teve problema no telhado né por causa da chuva então a gente recuou né as aulas lá vai iniciar segunda-feira tá e a cozinha não vai ficar pronta e olha e olha o trabalho do diretor né e dos funcionários administrativos dessa escola eles vão fazer a comida em outro local tá que é em frente da escola mas tudo vai ocorrer normalmente certo só pra gente deixar registrado aqui a Margarete Lopes diz olha é incrível né moro na Vila Piloto desde 1992 minha filha estudou no Fernando Correia assim como existe alunos hoje que moram na Vila Piloto e que nunca ninguém fizeram nada por eles né ela não consegue entender por que toda essa polêmica porque os alunos não podem estudar enfim né é complicado né professora é e quando aqui em 3 de agosto só tinha uma fonte pena né Ana pessoal vinha de todo jeito de todos os bairros né estudar na escola mas é assim mesmo e os alunos que moravam na zona rural tinham que dar tanto estante né tinha tudo é motivo pra reclamar também né você viu que a gente foi organizando né quando a gente assumiu a coordenadoria e sentei com a doutora Ana Cristina pra gente colocar no lugar só esses alunos da zona rural mesmo porque o estatuto né dava ele a esse direito que o ônibus ficava muito tempo rodando na cidade o aluno chegava na sua casa à noite né e a gente organizou tudo essa gestão pra que acontecesse tudo na mais perfeita paz que a gente pudesse favorecer isso a aluno né pra que a gente não respondesse o processo do Ministério Público a gente cuida de tudo isso né pra fazer toda essa logística é o nosso dever enquanto educadora perfeito em relação às contratações professores tudo certinho começou bem ou faltando professor em algum lugar nada graças a Deus este foi um ano que a gente organizou assim tudo quinta-feira todas as escolas já estavam com seus professores agora o que ocorre né tem professor que ele espera iniciar a aula e entra com atestado médico isso acontece já teve professor pedindo já entrando com atestado já já a gente já teve que substituir ontem mas é imediato né e nós temos a lista do processo seletivo e aí a gente olha já no quem é o próximo liga né pra ver se essa pessoa tá podendo pegar mais aula e assim a gente vai organizando tá certo a gente quer agradecer pela sua presença deixar os microfones abertos aí pras suas considerações que seja um ano letivo tranquilo né amém que seja obrigada viu estamos à disposição tá aí nós conversamos ao vivo com a professora Marisette Bazé que é coordenadora né da Secretaria Estadual de Educação aqui em Três Lagos falando então do início do ano letivo na rede estadual de ensino e resolvido então esse problema em relação aos alunos da escola Fernando Corrêa vai ter transporte pra todo mundo viu gente fica tranquilo 7h29 agora 7h29 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo Pra participar é muito simples Passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 RICM Notícias 7 horas e 32 minutos agora 7h32 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia eu quero agradecer aqui a Maria Nenê ela diz olha quando eu estudava eu morava em Jupiá tinha que pegar o ônibus para vir para a cidade hoje está muito fácil para estudar não estuda quem quer verdade Maria concordo plenamente com você hoje a escola está na frente da casa do aluno o aluno não vai para a escola né é umas coisas assim tantas oportunidades e que essa juventude não aproveita adora também ela diz bom dia quando eu estudava tinha que vir de bicicleta da fazenda para estudar debaixo de sol e chuva e o povo reclamando ainda verdade Dora o povo não sabe o que é dureza não né essa meninada de hoje em dia não sabe o que é dificuldade para estudar não viu a gente está recebendo aqui vários recadinhos de chuva também daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa questão da chuvarada viu gente alguns vídeos que a gente recebeu aqui também daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto sete e trinta e três agora sete horas e trinta e três minutos a gente fala agora sobre a páscoa viu gente porque a páscoa além de ser bastante aguardada aí pelos fãs de chocolate também é uma data importante para a economia a páscoa é uma data importante para o comércio além das vendas também contribui para o aquecimento da economia no ano passado a data injetou mais de 200 milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul em Três Lagoas a projeção em 2022 foi de 13 milhões de reais injetados no comércio somente em produtos de chocolate foram mais de 7 milhões de reais gastos em compras segundo dados da Fê Comércio de Mato Grosso do Sul para este ano a Federação ainda não divulgou pesquisa de intenção de compras em alguns estabelecimentos comerciais de Três Lagoas já é possível encontrar produtos da páscoa e o que não falta são as novidades no mercado olha aqui nós já estamos bem preparados para a páscoa nós já temos vários produtos nós temos uma linha específica infantil linha para pessoas com restrição com diabetes zero adição de açúcares zero lactose então a gente está preparado já para a páscoa nesta loja que comercializa chocolates refinados já tem vários produtos mas tem uma data para o start da campanha da páscoa tem uma data específica para início mesmo de páscoa da gente colocar os produtos em vitrine mas nós já temos a loja já estamos fazendo venda e estamos à disposição dos clientes para essa sazional mesmo sem muitos produtos à mostra ainda a gerente conta que a procura por produtos é grande e o que não faltam são as novidades tem um ovo específico para isso muito lindo maravilhoso de um quilo e meio de chocolate de muita gostosura e os preços de ovos de chocolate variam neste estabelecimento comercial por exemplo o preço do ovo mais barato custa 24 reais e 90 centavos já o mais caro 699 reais para este ano segundo a gerente os valores sofreram um pequeno reajuste se comparado ao ano passado teve sim um pequeno reajuste de 2021 para 2022 não houve reajuste mas de 2022 para 2023 teve sim um reajuste máximo 10% não foi mais que isso bem pequeno mesmo porque nós temos ovos a partir de 24,90 até 699 então assim a gente tem para agradar mesmo todos os nossos clientes mais simples ao que tem mais seletividade então estamos prontos para isso a Páscoa contribui também para as contratações temporárias diante do movimento e aumento nas vendas o nosso movimento aqui aumenta não só pela procura dos ovos mas o pessoal vem passear no shopping e querendo ou não absorve a loja também na cafeteria que é um forte nosso aqui então acho que duas pessoas acredito que a gente deva contratar sim temporário vai chegando esse período bom né Antônio Luiz eita de chocolate você já reservou o meu já? já 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 reservei sim tá reservado vou te explicar inclusive eu falei para o Sara e o Sara também já ele também já eu vou te explicar o qual que eu gosto tá? você vai explicar você vai ganhar tem que ser aquele que eu gosto senão não como não tá vendo gente? esse é o sofrimento eu vou deixar depois a listinha para você vou deixar umas três opções desses três eu aceito qualquer um tá bom? muito bem legal aliás tem um de língua de gato onde você estava fazendo a reportagem que é uma delícia pode ser esse eu posso ganhar esse também eu aceito esse daí pode ser esse é bom viu pode ser eu aceito tá bom? combinado então viu Antônio Luiz tira esse escorpião do bolso aí só eu né 7 horas e 37 minutos agora 7 e 37 gente são tantos recadinhos que a gente tem recebido aqui através do facebook do JP News facebook da cultura e da TVC e também através do nosso WhatsApp vou mostrar aí Antônio Luiz a gente recebeu alguns vídeos né a respeito dessa chuvarada nas ruas da cidade alagadas olha aí para quem está pela TVC e pelas redes sociais a gente vai mostrando e vai narrando para quem está acompanhando pela cultura FM esta situação a gente recebeu esse vídeo do morador mostrando a situação da rua Jari Mercante no bairro Jardim Alvorada olha a situação da rua e o recomendável gente inclusive a defesa civil orienta que a população não trafegue por esses locais alagados olha o quanto que a avenida Jari Mercante ficou alagada e nesta madrugada a chuva começou ontem à noite por volta das 11 11 e meia e deixou a avenida totalmente alagada então a defesa civil inclusive tem orientado para que a população para que os moradores não trafeguem não transitem por esses locais no período da chuva isso pode danificar o carro pode entrar água dentro do veículo então é importante desviar porque tem ruas que você consegue outras alternativas para desviar dessas vias então não passe nessas ruas quando elas estiverem alagadas olha aí essa outra imagem que a gente recebeu esse outro vídeo de uma residência que foi totalmente alagada aqui em Três Lagoas olha só vocês estão vendo aí o quarto todo alagado a cama molhou os móveis molharam todos tentaram erguer ali sofá arraque mas ficou bastante complicado olha como que ficou esta residência que a gente recebeu esta imagem os três pontos com maior concentração de alagamentos aqui em Três Lagoas foram a região ali do Parque São Carlos da Yamaguchi Canquite que a gente já esteve ali agora pela manhã com a nossa equipe de reportagem algumas casas foram alagadas também tivemos pontos de alagamentos no Jardim Alvorada daqui a pouquinho o Albert Silva entra ao vivo trazendo mais informações para a gente de como está a situação ali no Jardim Alvorada tivemos também pontos de alagamentos na rua João Dantas Filgueiras no Nossa Senhora Aparecida uma casa foi alagada colchões molhados no bairro Jardim das Violetas também uma família teve a casa toda alagada e a Defesa Civil tem orientado para quem puder ajudar também para que entre em contato com a Secretaria de Assistência Social se você tem colchão roupa de cama enfim há móveis que você não utiliza mais e queira colaborar com essas famílias vocês podem fazer essas doações entre em contato com um dos CRAS que são centros de referência da Assistência Social do seu bairro ou vá direto na Secretaria ou na Defesa Civil que fica ali na Avenida Rosário Congro ao lado do túnel está a sede da Defesa Civil vocês podem entrar em contato ali com o coordenador para ajudar auxiliar essas famílias que perderam seus bens seus móveis durante esta chuva oi Tató mais um vídeo que a gente recebeu o motorista mandou para a gente também olha só um carro também ficou alagado ontem aqui em Três Lagoas teve água entrou dentro deste veículo e é por isso que a gente tem orientado gente a Defesa Civil tem orientado para que as pessoas não trafeguem nessas ruas alagadas viu justamente por conta disso por conta de que a água pode entrar dentro do veículo causando transtornos e prejuízos fica então o alerta aí para a população 7 horas e 40 minutos 7h40 a gente fala agora do Sisu daqui a pouquinho o Albert Silva entra ao vivo trazendo informações para a gente então a respeito desta situação ali no bairro Jardim Alvorada porque a gente fala agora sobre educação o Sisu que é um programa do Ministério da Educação para acesso de estudantes a cursos de graduação em universidades públicas do país sejam federais estaduais ou municipais e para as pessoas que fizeram o Enem também o prazo para se inscrever no Sisu encerra-se hoje viu gente então fique atento a Beatriz Benedetti ela tem mais informações as inscrições as inscrições para o primeiro processo seletivo de 2023 do sistema de seleção unificada terminam nesta sexta-feira o Sisu é o programa do Ministério da Educação para acesso de estudantes a cursos de graduação em universidades públicas do país sejam elas federais estaduais ou municipais as vagas são abertas semestralmente por meio de um sistema informatizado que executa a seleção dos estudantes com base na nota do Enem para participar o candidato deve ter feito a edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio e ter obtido nota acima de zero na prova de redação a inscrição deve ser feita pelo site oficial do Sisu o estudante poderá se candidatar em até duas vagas durante o processo seletivo e pode fazer a troca das opções durante todo o período de inscrição mas será validado o último registro do sistema nesta edição do programa são ofertadas 226.3 399 vagas em 128 instituições públicas sendo 63 universidades federais em Três Lagoas são 214 vagas para 20 cursos diferentes na cidade estão disponíveis os seguintes cursos na UFMS a administração com 12 vagas ciências biológicas com 8 vagas ciências contábeis com 10 vagas direito com 22 vagas enfermagem com 8 vagas engenharia de produção com 10 vagas geografia com 14 vagas história com 19 vagas letras português são 7 vagas letras português e espanhol são 17 vagas letras português e inglês são 7 vagas matemática são 10 vagas medicina com 12 vagas com 12 vagas disponíveis pedagogia são 8 vagas e sistemas de informação são 10 vagas há também 40 vagas para engenharia de controle e automação no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul o resultado da seleção com a divulgação das notas de corte será no dia 28 de fevereiro o candidato deverá realizar a matrícula ou o registro acadêmico na instituição para a qual foi selecionado no período de 2 a 8 de março os dias os horários e os locais de atendimento serão definidos por cada instituição de ensino em seu próprio edital o processo seletivo do Sisu é feito por uma única chamada mas é possível disputar uma vaga por meio da lista de espera o prazo para manifestar interesse na lista de espera vai de 28 de fevereiro a 8 de março nessa fase o candidato deverá indicar apenas um dos dois cursos escolhidos anteriormente a manifestação de interesse na lista de espera assegura ao estudante apenas a expectativa de conseguir a vaga mas a matrícula ou o registro acadêmico estão condicionados à existência de vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares a publicação das vagas remanescentes para a lista de espera será feita pelas próprias instituições de ensino sete horas e quarenta e quatro minutos sete e quarenta e quatro vamos ao vivo agora então novamente com o Albert Silva o Albert que tem acompanhado aí a situação de algumas famílias que foram afetadas por essa chuva neste final de semana neste final de semana não já estou ficando louca viu foram afetadas pela chuva nesta madrugada aqui em Três Lagoas Oi Albert você está agora aí no bairro Jardim Alvorada Oi Ana estou dando risada aqui né porque chegou o fim de semana hoje é sexta-feira né a semana foi bem curta né pois é Ana nós estamos aqui no Jardim Alvorada viu na rua E aqui essa aqui é a rua a escola da rua da escola Maria Olayla aqui no Jardim Alvorada aqui em Três Lagoas viu então a gente está bem aqui no muro da escola e olha só nós vamos mostrar aqui para você aonde que a água chegou nessa noite olha só está aqui ó para você ver tamanha preocupação desses moradores aqui do Jardim Alvorada viu aqui né ao lado aqui da escola Maria Olayla aqui em Três Lagoas aqui ó olha só tem mais um morador ali a gente entrou dentro da residência dele ô Ana ele não quis falar com a nossa reportagem né mas ele está limpando viu ele está limpando na residência dele a água né chegou ali nesse muro a gente vai mostrar aqui para você que está acompanhando ali ó essa residência aqui né de muro verde ali ó a água acabou passando ali ó aquela grade ali entrou dentro aí da residência dele e aí ele já está trabalhando ali né para limpar aí a residência dele aí porque o pessoal aqui do Jardim Alvorada sofre há muitos anos aí quando a chuva chega e chega com muita força aqui né nós vamos mostrar também para vocês o problema de lixo viu o que que acontece o pessoal acaba jogando lixo né em qualquer local e aí que que acontece quando se joga lixo aí agrava mais a situação aqui no Jardim Alvorada tem um bueiro e esse bueiro ele é bem grande viu para tentar né amenizar a situação quando a chuva vem e olha só o tanto de lixo já o pessoal já enviaram né vários vídeos para a gente ali ó mas olha só o tanto de lixo naquele bueiro ali ó aquele bueiro tem aproximadamente dois metros ali e não consegue conter a água da chuva aqui do Jardim Alvorada aqui já é um problema né de muitos anos aqui mas quando chove infelizmente a água entra e entra com força viu Ana Cristina portanto aqui no Jardim Alvorada também não é diferente de alguns bairros né quando chove a chuva castiga e castiga com força Ana Cristina também tia Albert olha só a gente tá vendo aí bueiro lixo né é por isso que é importante a população também colaborar gente não jogar lixo nas ruas infelizmente a gente trouxe aqui uma reportagem no mês passado falando justamente sobre isso a quantidade de lixo que as pessoas jogam sofá velho tudo quanto é tipo de materiais inservíveis móveis as pessoas jogam nas ruas aí vem essa chuvarada o que que acontece entope tudo aí ó saco de lixo né entope os bueiros as galerias aí fica complicado essa é uma região da cidade que sempre teve problema é só que muitas casas aí alagavam bem mais que isso no passado hoje a gente já não vê tantas residências alagadas na região do Jardim Alvorada mas na Getúlio Garcia Marques ainda existe esse problema né quando chove se o bueiro tiver entupido o lixo aí não dá conta e choveu gente nesta madrugada 50 milímetros choveu 50 milímetros nesta madrugada aqui em Três Lagoas segundo o coordenador da Defesa Civil então é muita chuva pra pouco tempo pra um dia só pra uma madrugada né até o dia 20 já havia chovido mais de 300 milímetros em Três Lagoas agora só nesta madrugada na noite de ontem pra esta madrugada pra esta manhã 50 milímetros então é muita chuva e os sistemas de captação de águas pluviais realmente não dá conta de captar todas essas águas não dá conta desse acúmulo de água e já vem chovendo aí desde dezembro dezembro, janeiro, fevereiro então a situação aí é bastante delicada e a gente vai continuar acompanhando esta situação mais informações gente sobre a chuvarada vocês acompanham aí no portal de notícias RCN 67 já tem matéria lá pra vocês e logo mais também a partir das 11 horas no TVC agora 7h49 a gente fala agora sobre a feira central porque hoje sexta-feira hoje tem feira noturna viu gente é a praça de alimentação vai funcionar hoje à noite eu conversei com o presidente da associação dos feirantes de Três Lagos o Alessandro Carneiro que falou sobre o funcionamento da feira exatamente depois de longos meses a gente ansioso com a expectativa da construção desse estacionamento na sexta-feira passada no dia 17 houve a inauguração o prefeito nos entregou essa maravilhosa obra e a partir de então nós já vimos nos organizando pra praça de alimentação funcionar a noite de sexta-feira então assim a gente convida toda a população que venha nos prestigiar venha nós temos aí comidas maravilhosas na praça de alimentação pra atender toda a população três-lagoense e na sexta-feira qual que vai ser o horário de funcionamento? das 16h às 22h nós já estamos programando pra ter som ao vivo então na sexta-feira agora já terá aí ou uma dupla ou um cantor que vai nos prestigiar que vai agraciar com bons momentos musicais também por enquanto é só a parte da frente da praça de alimentação que está funcionando mas tem previsão pra sextas-feiras também a feira como um todo funcionar? ainda não há um estudo dessa demanda é lógico que algumas pessoas já sentiram essa necessidade tanto por parte dos feirantes quanto por parte dos clientes mas ainda não houve um estudo um levantamento se há essa viabilidade mas nada nos impede de num futuro próximo a gente fazer isso e se for necessário se for viável lógico que a gente estende pra lá porque o prefeito já nos deixou à vontade quanto a isso quem determina os dias de funcionamento é o próprio feirante mas a gente tem alguns critérios que tem que ter retorno isso então assim pro futuro creio que sim que a gente pode fazer esse estudo talvez não teria demanda hoje pra isso hoje talvez não porque nós já temos aí três dias na semana de feira de hortifrute segunda, quarta e sábado estender pra mais um dia e outro detalhe é que também muitos feirantes eles vêm do interior de São Paulo então ficaria muito desgastante pra fazer uma feira no sábado e logo na sequência na madrugada da sexta na sexta e logo na madrugada do sábado mas isso a gente pode estudar também no futuro pra prestigiar produtores aqui do Cinturão Verde mas no futuro que a gente vai fazer esse estudo e pro domingo de manhã tem previsão da praça de alimentação funcional ainda não ainda não né até mesmo porque nós estamos num crescimento que viemos aí de uma situação que a gente estava na rua agora veio pra cá pra esse prédio e estamos em crescimento tudo vai depender da evolução como vai ser a aderência então até mesmo por isso que a gente convida a população pra vir nos prestigiar porque isso pode ser um incentivo pra que isso se estenda pra mais dias mas hoje absolutamente não há nada nesse sentido do domingo porque se fala muito da feira né de Campo Grande que poderia ser igual e futuramente com a construção do Shopping Popular essa região vai ficar bastante movimentada quem sabe lá na frente com certeza quem sabe isso se torne um sonho que venha a ser viável por mais que hoje é inviável isso não impede de amanhã ou depois num futuro não tão distante que a gente possa analisar e colocar isso em prática mas volto a refrisar tudo depende da aderência da população se houver procura lógico que os comerciantes os feirantes tem total interesse em atender e aqui em relação ao estacionamento melhorou depois que foi inaugurada Alessandra? Absolutamente nós estávamos estacionando ali no meio da lama na poeira hoje o cliente tem toda a praticidade de chegar nesse estacionamento aqui tem mais de 240 vagas então ele tem toda a praticidade de chegar aqui e estacionar seu carro num lugar protegido do trânsito sem poeira sem chuva sem lama logo mais serão iniciadas as obras da iluminação que já foi assinada a ordem de serviço para a colocação da iluminação então isso aqui ficou maravilhoso e teremos mais novidades por aí o prefeito está segurando algumas informações mas a gente sabe que tem mais novidades chegando por aí e o climatizador que é grande reclamação ainda né Alessandro o calor aí da feira essa é a grande questão né Ana porque já está o verão já está aí no pico do verão o calor já está bem forte já está praticamente também terminando o verão mas a gente acredita que no tempo certo as coisas vão acontecer a gente sabe que tem um esforço enorme tanto da administração quanto da associação em procurar resolver esse problema e acredito que logo logo isso vai ser resolvido obrigado Alessandro eu que agradeço e mais uma vez convido venha nos prestigiar esperamos vocês aqui amanhã a partir das 16 horas até as 22 é no caso hoje sexta-feira viu gente então hoje sexta-feira é a feira noturna funciona normalmente hoje começa então aí o funcionamento da feira central às sextas-feiras também por enquanto só a praça de alimentação 7h54 agora 7h54 minutos a gente volta agora com a Albert Silva que tem informações pra gente do setor policial porque teve um homem preso Albert ele que roubou uma padaria aqui em Três Lagoas é isso? Oi Ana bom dia pra você mais uma vez bom dia pra toda nossa audiência os policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventivo desse homem de 20 anos ele e outros dois comparsas teriam assaltado uma padaria localizada na rua Yamaguchi-Kanquite isso aconteceu no dia 5 de fevereiro ele teria levado todo o dinheiro que havia no caixa Ana Cristina após o crime os policiais civis e militares prenderam um homem de 23 anos no qual teria confessado o crime e apontado esse de 20 anos como sendo o indivíduo que teria sacado esse simulacro de arma de fogo e ameaçado a vítima durante a prisão teria confessado a autoria do crime de roubo de celular que ocorreu no Jardim das Oliveiras ele confessou também um outro crime no roubo numa motocicleta ocorrido no bairro Santos Dumont e ainda um furto de um veículo ocorrido na avenida Clodoaldo Garcia portanto ele possui várias passagens pela polícia como roubo tráfico de drogas foi preso encaminhado ao presídio de segurança média onde ele vai aguardar a disposição da justiça desse homem que infelizmente roubou essa padaria na rua Yamagote Canquite e olha só Ana ontem por volta das 10 horas da noite a guarnição do Getan do 2º Batalhão durante o policiamento ostensivo no bairro Vila Piloto visualizaram o motociclista estava ali empinando a moto realizando manobras bruscas fazendo freadas e de imediato a polícia viu foi atrás desse homem fizeram abordagem policial e durante consulta nos sistemas policiais aí o que aconteceu o pessoal viu que a CNH dele estava suspensa diante dos fatos ele foi encaminhado também até a delegacia de polícia sendo realizadas as notificações de trânsito e o veículo removido ao pátio do Detran e uma outra ocorrência de ontem também o dono de uma propriedade rural localizada às margens da rodovia MS 320 aqui em Transagôs ele denunciou ontem na terceira delegacia de polícia civil o furto de duas novilhas segundo a vítima que tem 39 anos isso aconteceu por volta das 8h50 a mãe ligou informando que ao sair do rancho que se deparou com a cabeça dos animais à beira da cerca ainda conforme o relato da mãe dele latinhas de cerveja também foram encontradas ali no local e ele disse que não desconfia de ninguém esse caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil aqui em Transagôs essas foram as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Transagôs Ana Cristina tá certo Albert muito obrigada pela tua participação bom fim de semana pra você pro Eds Carlos pra nossa equipe aí das ruas da cidade né trazendo informações ao vivo todos os dias aqui no RCN Notícias bom fim de semana pra vocês 7 horas e 57 minutos 7 e 57 eu quero agradecer aqui a audiência também da Lu da Fazenda Cássia né Lu ela diz Oi Ana bom dia vocês fazem reportagem das notícias e ainda diverte a gente também não é à toa que eu acompanho vocês tantos anos e peço pra assistir vocês também Ô Lu obrigada viu pela audiência chocolate de presente você né Antônio Luiz vai trazer o chocolate pra mim a Lu pode dar também a Lu também é não né chocolate a Fátima Rodrigues também na audiência Fátima obrigada pela audiência o Toninho do Parque São Carlos ele diz bom dia um lado ruim é o outro bom pros feirantes né despesas mais alta ainda troca de figuras obrigada viu Toninho pela audiência também o Paulo Sérgio do bairro Vila Nova também na sintonia né ele diz bom dia Ana Cristina muitos pais folgados tem sim condições de levar os seus filhos pra escola mas infelizmente os cidadãos de hoje né estão muito folgados além de ser escola pública quer tudo na mão né papai e mamãe também folgados tem carrão é estaciona no meio da rua deixa no meio da rua pra deixar os filhos né é que estudam escola pública ou particular perto do hospital inclusive tem escola pública outra particular é um caos né sete horas da manhã todo dia tem a polícia tem que estar na escola pública na parte a particular fica sem a polícia de trânsito porque a polícia não se divide né gostaria de saber do comandante da polícia de trânsito porque não coloca um policial na frente da escola perto do hospital auxiliadora e outro na escola particular perto do hospital auxiliadora obrigada viu Paulo Sérgio pela audiência fica registrada aqui seu recadinho a gente falou aí sobre o início do ano letivo né alguns pais de alunos da escola Fernando Correia reclamando porque os alunos vão ter que estudar lá no prédio da faculdade a EMS durante o período de reforma da escola e a secretaria estadual de educação teve que arrumar transporte público para levar esses alunos né e a gente recebeu aqui várias recadinhas das pessoas dizendo olha na minha época era tão diferente né as pessoas tinham que andar tanto para poder estudar e hoje em dia os alunos tem praticamente tudo aí perto de casa e ainda reclamam a Maria Rodrigues inclusive ela diz Oi Ana quando eu estudava nós íamos a pé eu morava no jardim Angélica e a minha escola era na Vila Vicentina era longe e a gente ia a pé né então a gente recebeu vários recadinhos José Souza do bairro Vila Alegre inclusive ele diz olha na minha época de escola eu ia a pé seis quilômetros e a minha bolsa era uma sacola de arroz né e não reclamava né José por isso que a gente vê essa sociedade de hoje em dia né tá aí o resultado de tudo isso obrigada gente a todos vocês pela audiência pelo carinho pela companhia a gente já está chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação eu desejo pra você uma ótima sexta-feira um excelente fim de semana se cuide e a gente volta a se encontrar na segunda seis e trinta um ótimo dia pra você Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Apoio Hospital Auxiliadora com o docs